Quando eu tava com a ideia de comprar fiorino, galera, quando me veio essa ideia e ainda fiorino refrigerada Foi por causa lá dessa empresa mesmo, eu trabalhei E aí meus amigos do YouTube, mais um vídeo aí, olha só como é que tá o carro, galera Graças a Deus, essa semana aí, hoje é domingão que eu tô gravando e vou postar hoje mesmo Compramos dois pneus zero pra colocar aqui na traseira Pegamos da traseira meia-vida, colocamos aqui na frente Eu postei um vídeo nas outras redes sociais perguntando no caso aqui O melhor pneu tem que ficar em qual posição, na frente ou atrás? E a galera, como eu também pensava que tinha que ficar na frente o melhor pneu Mas na realidade é atrás Aí na sua cidade, como é que você faz aí o esquema aí? Como é que a galera orienta? Aqui o melhor fica atrás Mas galera, como nem tudo são flores, mandei o carro lá pra poder alinhar, né? Porque mexeu nos pneus Eu descobri uma série de problemas aqui Tem algumas peças ali com o tensor, não sei o que Ou as borrachinhas ali que tá Tá folgada já que eu nem sei o que que é É... não consegui arrumar na sexta-feira No dia que eu troquei Vou conseguir arrumar só segunda por causa do horário do... do cara lá Esse pivô... esse pivô aqui E esse suporte aqui, tá vendo? Do motor Lá da esquerda Tá folgado também Quando se acelera o carro fica indo e voltando Descobri peito de aço desse carro lá Não vai dar pra vocês verem na câmera aí Peito de aço foi soldado, tá vendo? Eu vou ter que arrancar esse peito de aço aí pro outro E dar uma limpeza no motor, né galera? No geral, eu vou só esperar... Só esperar arrumar isso aqui agora, desse alinhamento Levar meu amigo José lá pra ele vir na estética aqui Porque esse carro tá... Eu não sei se tá merejando o óleo Ou o óleo já tá sujo aí de... de outras ocasiões Mas esse aspecto de motor tipo sujo de óleo Me dá a impressão que tá... tem vazamento Entendeu? Mas eu não tô vendo vazamento não Mas dá essa impressão Então eu quero lavar tudo Deixar tudo brilhando isso aqui Se eu não me engano é só isso aqui que tem que isolar Mas não vai ser eu que vou lavar não Vou levar num especialista aí pra ele... Pra ele fazer pra nós Beleza, galera? E no mais é isso aí, ó O carrinho como é que tá, ó A gente reforçou as molas traseiras também Eu acho que aqui a galera do YouTube Eu não falei com vocês, ó lá Aí automaticamente levantou um pouquinho ali, ó O primeiro serviço que eu tava lá do seu ninico E do outro ponto de queijo Eu tava carregando um pouco de peso, galera Olha essa aquela mola branca ali, ó Tá vendo que ela tá branca em cima e embaixo? Foi uma borracha que foi colocada Pra ela poder não ficar dando barulho, ringindo Porque a primeira... No primeiro momento ela ficou ringindo Então colocou essas duas molas aí, ó Aí o carro automaticamente deu uma arqueadinha nele Tá vendo? E no mais é isso, galera do YouTube Meus amigos, tô devendo vídeo pra vocês O que tá de novidade no carro é isso aí, ó E aqui também esse espelho aqui, ó Coloquei esse retrovisor Esse pequenininho aqui, tá vendo? Porque esse carro é muito ruim, galera A visão da lateral é muito ruim Mas o carro tá bem alinhadinho, galera Bem alinhadinho mesmo, bem filezinho Vamos resolver esse negócio do alinhamento aqui na frente Vamos resolver essa questão da limpeza do motor E futuramente, na hora que o... Plim, plim, plim Põe no áudio de tour Ó, que o plim, plim estiver sobrando Nós vamos mexer nessa interna aqui, galera Eu quero colocar outros bancos E quero colocar também um suporte de braço aqui assim, ó Entendeu? Vocês vão ver como é que vai ficar mais pra frente E também tirar esse negócio aqui E colocar aquele de silicone, sabe? Que é mais fácil lavar Passar o pano Vocês vão ver como é que vai ficar isso aí Galera, eu parei aqui perto da minha casa No 5 de contagem Vamos gravar esse vídeo Queria até aproveitar e agradecer Todo mundo aí que tá, né? Acompanhando Tem uma novidade aí que eu tenho que contar pra vocês agora Já vou falar nesse vídeo Vocês sabem na peleja que eu tava Pra encontrar um lugar pra agregar pra esse carro, né, galera? E graças a Deus, galera Graças a Deus A empresa onde eu trabalhava lá na Transice Agora o nome dela é Solução Transporte Abriu uma vaga lá pra Fiorino E eles me chamaram lá E eu tô lá, galera Vai fazer 3 ou 4 dias já que eu voltei pra lá E tô gostando pra caramba O serviço lá O plim, 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 plim lá É basicamente a mesma coisa que tá o mercado Vamos dizer assim Só que a diferença lá tá no serviço, galera No peso que você não carrega No número de entregas Entendeu? Normalmente lá não sai com muitas, muitas entregas É bem pouquinho Então é mais fácil de Você conciliar, né? Igual eu que tô com outro serviço Meu à noite na carreta Então fica mais fácil de eu conciliar Você tem mais, vamos dizer, mais Mais, é... Você consegue descansar mais Você não fica tão exausto É igual o pão de queijo lá mesmo Teve um dia lá no pão de queijo, galera Que eu cheguei lá Sete horas da manhã Carreguei, saí Quando foi uma hora da tarde Eu voltei lá Carreguei outra carga Seiscentos e vinte quilos Eu põe mais seiscentos e vinte quilos No lombo Mil e duzentos quilos Que eu descarreguei no dia, galera No final do dia Isso foi na sexta-feira Eu ainda tive que ir trabalhar Lá na carreta à noite Então eu tava morto Faturar, faturei, galera Faturei bem demais nesse dia Mas eu tava morto Muito cansado Então Eu peguei e desisti Peguei e desisti Não, não, não Peguei e desisti De ficar trabalhando duas vezes, né Mas por incrível que pareça Aqui onde eu tô No... Segundo dia que eu tava aqui Eu fui fazer uma entrega Chegou lá Eram duas entreguinhas só Fácil Aí eu encontrei com outro cara De um chocolate Que o cara entrega E o cara também pediu Pra eu fazer um frete pra ele Aí acabou o que eu fiz Ganhei mais ainda Pra vocês terem uma ideia de valor Hoje a diária minha Mais ou menos Tá variando em torno de Fica variando de 240, 250 reais A diária Esse outro frete Que eu fiz pro cara O cara pagou Trezentão, galera Então Em um dia só A gente faturou aí Praticamente Mais de 500 reais, né Em um dia só Então Tô muito feliz, galera Esse serviço aqui é bom Quando eu tava com a ideia De comprar fiorino, galera Quando me vê essa ideia E ainda fiorino refrigerada Foi por causa lá Dessa empresa mesmo Eu trabalhava lá Na câmera fria Aí eu vi os caras lá Da fiorino refrigerada Tava sempre ali Batendo papo com os caras Conversando Os caras me falando De valor e tal E isso aí foi me incentivando Até que eu falei Não, agora eu vou comprar Pra mim e tal Vou trabalhar assim Fiz meus planos E pus em prática E deu certo Só que No início do ano Não tinha vaga lá Não é que eu não tinha vaga É porque eu não tava Tendo serviço Vamos dizer assim Se colocasse eu lá A galera ia ficar à toa Tipo assim Um ou dois dias Os caras que já rodam lá Ia ficar à toa Entendeu Mas tô bastante feliz Galera Queria mais uma vez Agradecer a galera Do YouTube Que sempre acompanha Nós vamos Começar a gravar Bastante vídeo Agora sim Nós vamos gravar Bastante vídeos Porque nós vamos ter Vamos dizer assim Um pouco de tempo Pra fazer Porque realmente Minha rotina Tá muito correria Eu trabalho na fiorino Pego lá 5 horas da manhã Eu tenho que estar lá Pra carregar Normalmente Tá indo até meio dia Até meio dia Mais ou menos O serviço da fiorino Depois desse horário Eu tenho Aí eu tenho A paratática Eu dou uma descansada Só que antes da fiorino Antes de vir pra fiorino Eu tô lá na carreta à noite Então às vezes Eu largo lá Uma, duas horas da manhã E tem que estar 5 horas da manhã Lá na fiorino Aí tá ficando um pouco puxado Mas tá dando pra conciliar Tô bastante feliz Tô bastante Motivado aí E é isso aí galera Agora esse mês Agora se Deus quiser Nós vamos trabalhar O mês inteiro Bonitinho Vamos ter um faturamento Bacana com a fiorino Tô precisando Pôr esse carro pra rodar Pra eu poder pagar Galera Eu Como vocês sabem Eu comprei um apartamento Pra mim Eu preciso adiantar As parcelas da construtora Porque além de eu Dever a caixa Eu devo agora A VIC também Que é uma construtora Então eu quero ver Se eu pago a VIC Rápido Antes de eu Antes de eu entrar Pra morar Porque meu apartamento Tá na planta Porque na hora que eu entrar Pra morar Eu só vou ter a prestação Do apartamento Pra pagar Beleza? Meus amigos Tamo junto Deixa nos comentários De qual cidade Você tá vendo Esses vídeos meus E eu só tenho A agradecer Galera do Youtube E como eu falei Eu tô postando Alguns shorts No Youtube Mas esses vídeos Shorts Tá um pouco atrasado Do que eu tô vivendo Eu vou te dar o seu exemplo Eu tenho mais ou menos Aí eu devo ter Mais de uns 60 vídeos Galera Mais de uns 60 vídeos Já Que eu tenho que editar Pra postar nos shorts Pra vocês terem uma ideia De coisa que já aconteceu E tudo Então Se você tá vendo Os shorts aí Tá uai Mas eu vi Mas eu vi que ele postou Isso Não faz esse conflito Não Porque automaticamente Tá um pouco atrasado Beleza? Deixa nos comentários De onde você tá me vendo Deixa o like Deixa o curtir Só tenho que agradecer A todo mundo É isso aí Esse mês de março Nós vamos trabalhar Bonitinho No final do mês Eu vou vir aqui Vou gravar pra vocês Quanto aqui Plim, plim, plim Todas as anotações Tá aqui Desde o dia primeiro Dia primeiro Dia dois Dia três Lógico que não vai ficar Nesse aqui Eu vou pôr na planilha Bonitinho Isso aqui é só pra me ter O controle Mas tá tudo sendo anotado Todos os freches Tudo que tá faturando E também tudo que tá gastando Como vocês viram Eu vou ter que gastar Uma nota preta De manutenção Esse mês Beleza? Um abraço Valeu Foi